A primeira rodada de negociações comerciais entre China e Estados Unidos, desde que seus presidentes Xi Jinping e Donald Trump assinaram uma trégua no final de junho, terminou nesta quarta-feira em Xangai sem um acordo, como já era esperado. Após um jantar de trabalho e meio-dia de negociações, analistas citados pela imprensa chinesa afirmam que se tratou de uma reunião simbólica e harmoniosa que mostrou a vontade de continuarem negociando, mas que nenhuma das duas partes tem pressa de fechar um pacto definitivo. Pela parte americana, participaram o representante de comércio exterior Robert Leitzer e o secretário de Tesouro Steven Manchin, enquanto a parte chinesa foi representada pelo vice-primeiro ministro Liu He e o ministro de comércio Zhongshan, integrante da chamada linha dura do Partido Comunista. As negociações foram travadas em maio, quando Trump subiu de 10% para 25% o valor das tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, o que levou Pequim a import taxas em bens americanos no valor de US$ 110 bilhões. As tensões entre Estados Unidos e China têm suas raízes no desequilíbrio da balança comercial a favor da China, que exporta R$ 419 bilhões a mais do que importa dos Estados Unidos.